Soa Porra, eu conheci tudo mesmo Agora como é que faz Hehehe Ai Porra, Uramesh Deixou o cara aí em você assim Daquela forma Vai ser todos random No 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 Xixi Cê tá vendo Vai ficar calado depois do Eu falei não pra ti Eu nem tô no jogo, Otário Tem uma tomar no cu Alô Boa, velho Boa Sai da minha Oi É você cara, faz de final Os caras fazem esse saco de porrada Todo mundo quando você toma Uramesh eu não ligo não rapaz Uramesh a gente gosta Ah é Não é seu pau no cu Seu viado Seu Otário Ele é sempre igual Ele só tem um Cabo lá atrás da orelha Comigo É É É Eu não ligo não Ai Caralho Esse cara é foda É ué Quem são os dois piores Quem são os dois piores Eu e o Eu quero um príncipe com um esparto Pequinho Inocente Ou então eu e o Vaca Os dois piores É É É É É É É É É Ó Vai eu Príncipe Esparta Inocente Acabou Desse Dois Resto Rando O RPG ficou com Trauma de mim O cara Esplitando Comigo O cara Ficou muito Foi ele Fiquei borrindo Borrando Pra não dar Merda Merda O RPGzinho ficou dramático É É Os dois piores É Os caras estão escolhendo um time? Não Não É É É Cadê autoestima? Adivinha Aquele que não faz casinha Olha É É O eu tenho que fazer um munho mesmo cara meu príncipe vai surrar todo mundo o que que é isso o cara falou que vai me pegar rapaz passei tirando um chique nas ouvidas e não achei alô alô que que e o 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 boa sorte que você vai precisar o o o o o o o o impressionante o 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